E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Liga Mássico, o nosso DealCastleson da Márcia. Hoje pra gente terminar a primeira janela de transferência aí nossa da temporada, a gente vai ter mais depois, né? Mas por enquanto é isso, a gente termina ela. Vou dar mais uma olhada em algumas dicas de vocês aí, ver quem a gente consegue contratar e quem vem pro nosso time. Show? Então é isso, bora, vamos que vai. Bom, maravilha. Hoje o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos jogar contra o West Ham, contra o Dinamo de Kiev e contra o Southampton. E no intervalo desses jogos a gente vai mexendo nas contratações, vamos vendo quem vem, quem vai, quem foi, quem volta e é isso aí, tá ligado? Deixa eu ver aqui, acho que eu já tô com algumas negociações pra fechar. Ah, tem o Bale, eu já aceitei, né? O Kipa, eu já aceitei, ainda não. Acho que eu tô esperando algum movimento aqui dos goleiros. Na verdade, acho que eu já vendi o goleiro que eu queria vender, ou esse Woodman que eu tô querendo vender. Acho que esse Woodman, né? Eu tô querendo vender e trazer o Kipa. É o Kipa, meu. Ô, meu. É o Kipa, meu. Olha só, galera. Aqui, me falaram do Kroos, mas aí eu vim aqui no Real Madrid pra gente ver o Kroos. Eis que eu vejo o Luka Modric. O Kroos custa 50 milhas e 10 de salário. O Luka Modric custa 9 e 5 de salário. Acho uma boa. Quem que eu tenho na minha meia de ligação? Eu tenho o Bruno Guimarães, o Shelby e esse Longstaff. Esse pau do desenrolo nesse Shelby aqui, ó. Ah, mas que não sei o que, que não sei o que. Não, que não sei o que. Nada, irmão. A gente dá um desenrolo nele, pega uma grana, traz o cara. O Luka Modric tem 36 anos. Talvez ele até desenvolveu um pouco, mas ainda assim ele vai ser um dos melhores no time. Tá mandando uma proposta por ele. Bom, não tem mais tanta dica de vocês. A maioria das dicas já estão aqui nos nossos jogadores listados. Então a gente vai ir trabalhando com o que a gente tem aqui. Zagueiro. Estão querendo levar esse meu zagueiro aqui, né? Ele custa 10. Eu tenho algum zagueiro aqui, mais ou menos nesse preço? Tenho um titi. Custa 9. Ah, mas ele já foi contratado. Tem um mini que custa 20, né? É um pouquinho mais caro do que 10, mas... Bora lá. Vamos ver aí o que a gente consegue fazer. Vai ter jogo aí contra o West Ham. A estreia, né? Pela... Pela Premier League dessa temporada. Abertura da Liga, capítulo 1. Fala vocês aí. O que vocês querem saber? Como você está se sentindo às vésperas da sua primeira partida da temporada? Não é a primeira partida da temporada. Eu já estreiei pela Champions já. Começar com tudo é essencial para ganhar o título. É isso. Tem que começar voante. Tem que começar daquele jeitão. Tá ligado? Grande transferência para a Premier League. Rui Silva foi para o United. Bayley se juntou aos novos companheiros. É... O bagulho tá ficando dúvida, irmão. O West Ham é um adversário difícil, mas não temos medo para... Não temos motivo para temer. A torcida vai nos apoiar até o fim. Então vamos fazer o máximo por eles também. É... Essa é a primeira vez jogando na frente da nossa torcida nessa temporada. Por isso que o que é que façam só, façam valer o ingresso deles e lembre-se. Faça com que o adversário entre no nosso jogo. Cabeça. Aqui, ó. Isso aí, é isso aí. Aqui, ó. Tem que jogar com a mente. Ô, e esse time aí, hein? Tá montado, fi. Tá montado o nosso time. Tá escolhido aí o time que vai enfrentar aí o West Ham. Ô, mano. Eu espero um resultado positivo. Meu time tá bom, mano, é. Mó time maço. E aí? Mó time maço. E aí? Pronto, assim. Os uniformes assim. Vamos que vamos. Se você ainda não deixou seu like, já deixe seu like aí. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative a sineta das notificações. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite aqui no YouTube, tá ligado? Espero te encontrar mais vezes por aqui. Espero que você retorne aqui nos próximos episódios. Tamo no foco aqui de como? Da Champions. Saca? Não, agora não vai buscar. Não, agora a gente tá montando um time forte pra essa temporada. Um time que vai brigar pelos bagulhos, tá bom? Então, não perde tempo. Se inscreve aí pra você não perder as emoções dos próximos capítulos. Me segue nas minhas redes sociais também pra caso o YouTube não te notificar de vídeo novo. Eu te aviso através lá do Instagram, pelos stories. E também é uma rede social muito mais fácil de você conversar comigo, bater um papo, conversar e tudo mais. Porque eu tô sempre mais ativo por lá, tá bom? É isso. Bora. Você ligado na Globo vai acompanhar Newcastle. Newcastle. Contra West Ham. West Ham. Vambora. Rola a bola. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Essa zaga, hein? De quem Sérgio Ramos. Será que vai pra cima? Paquetá. Paquetá. O Shelvey. Gareth Bale. Cadê o meu lateral? Cadê o meu lateral? Demorou demais pra passar, hein? Ó o Shelvey. Carregou. Entregou pro Bale. Pro Benzema. Fez a parede. Girou. Bateu. Randolph defendeu. Reguilhão. Paquetá. Deixou com o Shelvey. Shelvey pro tripier. Voltou com o Shelvey. Bolou pro Paquetá. Vai chutar! Teve desvio. Tentou o chute. Com desvio. Colocado pra tirar do goleiro. Jogar no ângulo. Acabou batendo mal. Lá vem o cruzamento. Tripier. Afasta, joga pra longe. Paquetá. Faz o passe mais longo e foi bom passe. Essa bola chega pro Benzema. Pro Maisena. Meu amigo. Ó o bolão. Benzema. Ganhou. A zaga chegou também. Lá vem. Tripier pro Bale. Foi pro cruzamento Bale. Muito forte. O que é que é o sonho? Ô louco. Meu Deus. Que que é isso, família? Como é que vocês deixam isso aí acontecer? Vocês são malucos, é? Esse gramado. Não. Bolão. Pro Benzema. Ficou na defesa o chute. Não. Que defesa. Sai lá. Navas opera um milagre. Um milagre do Navas. Pelo amor de Deus. Beio ou beio. Não. Aí, aí. É foda. Tomamos. Tomamos. Não era pra ter tomado esse gol, mas tomamos. Aí não, né? Vou começar a temporada perdendo a embaçada. Falta juiz. Olha, os caras estão me batendo aqui. O juiz não faz nada, irmão. Parabéns, hein, juizão. Parabéns. Chega com perigo. Ah, mas aí, aí vocês estão de sacanagem comigo, né, mano? Como é que eu tenho a zaga com o Piquet e o Sérgio Ramos e eu me tomo um gol desse? Aí é foda. Aí é foda. Aí eu não sei o que esperar desse time mais. Meu, olha o que que meu time tá fazendo, véi. Bom, comecei perdendo. Primeiro jogo da temporada eu já perdi, né? Primeiro jogo aí da Premier League. Não é legal. Não é legal começar desse jeito, mas... É, aquele negócio, né? O primeiro jogo. O Liverpool tá ali junto com a gente também. Não conseguiram ganhar. É... É isso, mano. É não deixar esse bagulho abalar nós e buscar... Ir crescendo no campeonato com o decorrer da temporada. Não tem muito o que fazer, não. É isso aí mesmo. A imprensa e a torcida estão detonando a gente por conta da partida de abertura horrorosa. Precisamos de uma... Ah, cala a boca, Sheik. Relaxa aí, fi. Relaxa. Nessão com o Mina encerrada. O Luka Modric, ele aceitou a oferta. O Mina recusou. É pra ele do Paquetá, o Papa Léguas. Não é vocês tiraram isso, mano? Bom... O Luka Modric aceitando é uma boa. O Mina não aceitando é ruim, né? Será que eu consigo... Será que eu consigo tirar mais uma... Uma graninha a mais aí pra esse cara aqui? Uns 15? Seria uma boa, hein? E propósito por esse Zé aqui, nenhuma, né? Impressionante. Aqui, ó, o Shelby. Eu vou vender, mano. Vou vender ele e trazer o... O Modricizada. Modricizada. Boa. Aí, ó. Vai ter aí a... Apresentação do homem. Apresentação do brabo. Chama, fi. A carinha dele. A carinha de quem vai detonar. A carinha de quem vai jogar o fino da bola. Confio em você, hein, meu parceiro. Não vai me decepcionar, hein? Só queria agradecer a todos que quiserem isso acontecer. Estou feliz demais por assinar com o Newcastle. Também estou mal feliz de ter você no time, ô Modric. Gente, eu gosto do futebol do Modric, mano. É que nesse dia eu estava falando com o meu irmão, tá ligado, né? Eu estava assistindo o jogo do Real Madrid e do PSG. É... O Modric é craque, irmão. O Modric é craque. O problema dele é que ele ganhou o melhor do mundo. É isso que fez com a carreira dele, tá ligado? Porque ele é craque, mano. Ele é craque. Mas toda vez que ele errar... Tipo assim, mano. Ele pode acertar 20 passes no jogo e errar 1, tá ligado? Só por causa desse 1 eu falo. Olha lá, olha o cara que é o melhor do mundo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Errou no passe o cara que é o melhor do mundo. Ele dá 3 assistências no jogo. Se ele errar 1 passe, já era, tá ligado? A pior coisa que aconteceu na carreira dele foi ele ter ganhado esse melhor do mundo, velho. Mas ele é craque, mano. Ele é craque. Eu vou tentar o Mina de novo. Aventar aqui pra... 22. Aventar um pouco aqui o... Sarário dele. Os bônus aqui. Pau. Vamos ver, né? Ah, já tô em cima da partida já. Bom, já tamo aí com o nosso time escalado. Modric jogando. Emerson Royal jogando. Não sei se ele já tinha estreado. Mas vai estrear se não tiver. O Lautaro Martínez. E vamos que vamos, certo? Bora lá pra esse jogo. Primeira partida a gente ganhou, né? Acho que foi de 2 a 0. Então é só dar continuidade aí no nosso segmento. Bora. Partiu. Bom. Já estamos aí. Já estamos em casa. No Sun James Park. Estamos em Kemper. Então, bora. O som do estádio tá bom. As duas torcidas agitadas. Enfrenta o adversário duro. Botou do apoio do torcedor. É, foi 2 a 0 o primeiro jogo mesmo. O jogo que promete muito. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Opa, vamos. Maximan. Vai chegar. Chegou. Martínez. Martínez. Isco. Ai, perdeu a bola. Achei que ia ser um ataque bom. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Boa bola. Vem na jogada individual. Toque de cabeça. Não. Que defesaça. Que defesaça. Lá vem bola pra dentro da grande área. Não, não, não. Ah, mano. Olha o meu time, mano. Olha o meu time aí. É foda, mano. Ai, mano. Já pensou os caras virarem essa partida aí? E me eliminar? Nossa, não vou aceitar isso aí não, mano. Opa, bolão. Vamos, Talvan. Na velocidade. Isso, desse jeito. O pênalti. Termina o primeiro tempo. 1 a 0 pros caras. Pô, meu. Essa temporada tá acontecendo muito doida, velho. Eu ganhei o primeiro jogo. Esse aí eu tô perdendo. Perdi o primeiro jogo da Premier League. Tudo errado, cara. Tudo errado, cara. O que tá acontecendo aqui, velho? Boa. Bolão pro Isco. Ah, mas aí o cara... O Isco não corre, né? Tipo assim, eu aceito isso. É que eu não achei que era o Isco que tava nessa bola. Achei que era o Martins, tá ligado? Por isso que eu coloquei essa bola pra correr. O Isco não corre. Eu já aceitei isso. Não tem um problema. Porque ele não corre. Ele faz outras coisas melhores. Dá passe. Chuta bem. Não precisa correr. É que eu não sabia que era ele. Senão eu não tinha colocado pra correr também. Porque ele não corre, né? Cabeçada espetacular. Foi uma bela cabeçada, hein? Meu Deus! Não! O goleiro salvou! O goleiro salvou! Meu Deus! Goleiro! Ah, mano, vocês tão de sacanagem comigo. Olha isso aí. Pro goleiro! Olha o pique. Olha o pique. Tá de sacanagem comigo. Aí já, aí já, aí já, aí já virou que é Messi, já. Já virou bagunça. A chance do gol, isso. Coloca o meu castor na frente, no agregado. Mano, na moral, virou Kermessi o bagulho, mano. Virou bagunça, mano. O que que é isso, véi? Ô, meu time tá uma inhaca, mané. O meu time tá uma inhaca. O hábito de vídeo vai checar como é recomendado e exigido, mas evidentemente que a bola já tá em jogo e não teve grito em vão porque a posição é... Oh, meu goleiro tá me salvando, véi. Caraca, se eu não tivesse um goleiro bom aí, eu já tinha me lascado já. Ah, mentira. Faz a bola esticada. Não. Vem, Davis, vem. Tá voltando por quê, irmão? Tá na nóia? Cruzamento pra área. Cruzamento na área. Golaço! Bom gol. Que golaço. Voltar o Martínez de voleio. Que golaço. 4 a 2 na agregada. Bora. Seguimos. Olha o Afonso Davis voltando. Tá voltando por quê? Não é, né? No ataque. Vai dar o cruzamento do gol aí, ó, doidão. Aí, ó, golaço, inclusive. Gol! Esse é um dos refúrfios que ele tem. Laço! Do jeito que veio, foi. E meteu um tapa na bola. Cheio de veneno. Manda pro fundo do gol! Também. Quero ver você explicar todas essas substituições, cara. Não muda muito o jeitão de jogar. Não. O Cida gostou da trama. O que que foi? Ah, vocês estão me tirando, né, Zé? Caraca, a perna do Bender, onde que foi o Bender, que foi o afetado aí, cara. Ele é que sofreu, vocês viram isso? Meu Deus do céu. Ainda tomei a amarela. O maluco quebrou as pernas ali e tomou a amarela ainda, coitado. Ó, lá vai o Talvan. Na velocidade. Puxando o ataque, Talvan. Tentou o passe ali com o Martínez. Sofreu a falta. Sofreu a falta. Piquetano na boa. Abriu lá com o Rafael Toloi. Modric. Santi Maximan. Reguilhão. Falta aqui. Falta 100 bolas, Jusão. Bateu pro gol. Vai terminar? Termina! Aí, entramos na Champions League. Deu tudo certo. Começou dando tudo errado, né, esse jogo aí. Mas terminou dando tudo certo. Entramos na Champions League. Tamo na fase de grupo. E é isso, cara. Então, vamos buscar. Nossa, que maravilha. Conseguimos, velho. O resultado do primeiro jogo salvou nós, tá ligado? Se aquele jogo tivesse saído 0x0, esse 2x2 aí ia eliminar a gente. Mas deu bom. Conseguimos. Quem mais entrou? Entrou Spartak Moscou. Entrou Porto. Entrou Newcastle a gente, né. Entrou Sevilha. O Olympique de Marseille pra cima do Milan. Entrou Istambul. O Borussia Dortmund. E o PSV. Foi esses times que passaram pelos playoffs. Arda Champions League. E estão na fase de grupos. O FA apresenta... Lionel Messi como o melhor jogador da Europa. Isso aí, anão. Os grupos foram sorteados. Cristiano Ronaldo fala sobre o grupo da morte na Champions League. Que grupo da morte que é? Grande estreia. Estreou bem, estreou bem. Lesão do Talvan. Lesão do Bender. Ah, lógico que ele se lesionou. Você viu aqui? Daquele jeito que ele tava lá. Eles não quiseram concordar com nossos termos. Ih, não conseguimos vender o cara. Meu Deus do céu. Que cagada. Olha o nosso grupo aí. Da Champions League. Inter, Ajax, Newcastle e Celtic. Ih, estamos em cima do jogo do Sophie Hampton. Não teve nenhuma negociação aí. Não teve nada. Não combina. Ele recusou a nossa oferta. Aí é, urso. Vou acabar fechando com esse equipo aqui, hein. Já que ninguém dá proposta naquele goleiro horroroso meu. Bom, beleza. Tá aí meu time escolhido pra enfrentar aí o Sophie Hampton. Espero que eu consiga meus primeiros três pontinhos aí da Premier League, né. Vamos correr atrás. Bom. Tamo aí. Estádio dos caras. Estamos em Camperson. O estado está bom. As duas torcidas agitadas. Enfrenta o adversário duro. Com todo o apoio do torcedor. É, portanto, um jogo que promete muito. Você ligado. Na Globo vai acompanhar. Começa o partido. E vem Bruno Guimarães. E vem Bruno Guimarães. O Soares bateu. Teve um monte de desvio. Voltou. Sente, Maxima. No rebote. Aí sim, viu, meu amiguinho. Aí sim, viu, meu amiguinho. Olha o tanto de desvio. Toma. Quase o goleiro. Ainda catou esse rebote, hein. Quase, mano. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Olha o goleiro como veio. Nossa, a bola pegou nele ainda. Ah. Caraca, bicho. Deu uma mancada logo no início. Soares aumenta para o Newcastle 2x0. Será que a gente vai ver uma goleada histórica hoje aqui? E oito minutos de jogo e já está 2x0. Toma. O Luiz Soares é muito monstro, mano. Rapaz, muito monstro mesmo. Tipo, é muito. Olha ele. Olha como ele vem. Toma. Sabe demais. Sabe demais da arte de fazer gol. Entende muito. Entende muito. 2x0. A história já é... Agora eu diria que tem que sair para o jogo mesmo. É, cometeu um erro aí, né. Estava 1x0. Javi Martínez. Emerson Royal. De novo. O Soares é tenta... Opa. Bola voltou para o Emerson. Bateu para o gol. Golaço. Para o gol. Até meu lateral está metendo caixa, irmão. O que é isso? Gol do Newcastle. Avisa para o Sof Ramp no que ele pode entrar em campo, tá? Avisa para o Sof Ramp no que ele pode entrar em campo, tá? Está proibido não. Pode falar que eles podem jogar. Está liberado. Pode avisar que está liberado para jogar. Não precisa... O que os caras estão fazendo que... Sei lá, irmão. Os malucos estão cumprindo com o distanciamento social dentro de campo. Chega perto não, irmão. Que isso, hein. Até meu lateral está metendo gol, hein. Vocês estão fracos, hein, Sof Ramp. Vocês estão fracos, hein. Tirar atraso para os caras, né. Eu tomei dois gols. Eu estava com saldo negativo. Estou com saldo de um agora, né. Já me ajuda, né. Ficar com saldo positivo aí. O que eu não fiz no primeiro jogo, eu tenho que fazer aqui, né. Tem que mostrar que foi só um... Um pequeno deslize daquele jogo. Que aquilo lá não vai definir minha temporada, né. Tem que mostrar quem eu sou verdadeiramente. Quem é meu time de verdade. Meu time de verdade é isso aqui, ó. Não, não, não. Isso aí. Outra bola lançada. Bora, terminar esse primeiro tempo aí, doidão. Isso. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo. Assim foi a primeira etapa. 3 a 0. Gol aos 5, gol aos 9, gol aos 33. Partiu, vamos que vamos. Segundo tempo. Rola a bola. Vai começar? Começou. Bola em jogo para você ligado na Globo. Os caras já vieram com substituição, já para o segundo tempo. Foi boa a bola, hein. Vai na passe do lançamento. Ficou apertado e acabou. Bola no Maximan. Tentou o passe por Soares. Não deu certo. Não deu certo. Alfonso Davies. Bale dominou. A bola está com Paquetá. Tentou descalcanhar para o Santimax. Está abusado. O menino está como? Cheio de graça. O que é isso? É pênalti isso aí. Isso aí não é falta, não. Isso aí é pênalti, tá? Cadê? Foi dentro da área isso aí, hein. Um pouquinho mais era dentro da área. Nossa, com essa força aí eu vou fazer sim. Meu Deus, que... Nossa, a minha zaga deu mole agora, hein. Tomar esse gol é sacanagem. Agora eu estou com saldo de zero. Fiz três gols e tomei três. Cagada, hein, bicho. Vamos, Lucas. Boa. Arriscou para o gol. O Lucas entrou já como? Entrou marcando. É isso aí. Luquita da galera. Fala dele agora. Agora eu voltei até o saldo de um. Fala dele agora. Fala dele agora. Toma. Que biquinho aí na bola, hein. Uma sinucada. Só na bola. Só tome. Pois tome, meu filho. Bola para o fundo do gol. Olha aí. Luka Modric. Encaixou, enfim, o contra-ataque esperado. Você viu? Contra-ataque bom é aquele que... Não, não, não. Muito forte, muito forte. Opa, salvou ainda. Maravilha. Ataque assim de manual, mas deu certo no fim. Boa bola na chance do gol. Fez o cruzamento. Volta o rebote. Bolão. Eita chutaço do Modric, mané. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Impedido. Não estava, não? Lucas faz o jogo. Ai. E a pessoa se o Modric faz um golaço daquele. Baita chute, irmão. Que isso. Terminou. Ganhamos. Ganhamos. A cobertura completa do final de semana esportivo amanhã no Fantástico. Você vai ter o Globo Esporte segunda-feira com tudo sobre o grande jogo. O time Maxima saiu como a melhor da partida. O Suárez também tirou 7,5. Foi bem. O Lucas tirou 7. É isso. O Emerson Real também tirou 7. Fomos bem. Foi uma boa partida nossa. Conseguimos nossos três pontinhos. 4x1. Uma vitória com moral. Seguimos. Olha o Liverpool. O Liverpool continua perdendo. Já tá com duas derrotas. E vai ser um dos times que vai brigar pelo título. Fica vendo. Tá ligado? Então. Só tem duas rodadas ainda no campeonato. Tem muita coisa pra acontecer. E muito jogo pra rolar ainda. O campeonato não acabou ainda não, galera. Relaxa que a gente vai ganhar isso aí ainda. Confia. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou oferecer o mínimo possível pra esse cara aqui. Se ele aceitar vir, ele é um trouxa. Assim. Uau. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Tô otário se esse maluco aceitar vir. Por isso aí. Ó. O Butch me recusou. E o Jimenez também recusou. Vocês também... Vocês são uns lixos também. Também não tem um zagueiro bom aqui também. Esse mussacho aqui, mas... Acompanhei. 31 anos. Esse chacar aqui que eu tô... Que eu coloquei no bagulho de venda. Tem quanto? Tem 30 e é 7,7. Vou tentar contratar esse maluco aqui dos jogadores livres mesmo. Por quê? Porque vocês sempre me falam. Ah, dá uma olhada nos jogadores livres. Sempre tem uns maluco bons. Vou tentar contratar esse maluco aqui. Só paga o salário dele, né? Isso aí, irmão. Ou você vem, ou você vem também. Você não tem muito pra onde correr também, não. Para de ser louco. Olha lá. Ele aceitou a oferta. Reforçar essa zaga aí. Pra gente não ficar dependendo daquele maluco horroroso, né, mano? A gente tá com o Sérgio Ramos, o Piquet e tal. Mas tem vezes que os caras não estão bem. Às vezes vai ter que entrar algum horroroso aí. Então, né? Espero que não seja... Bom, eu vou fechar com o Kipa. Eu vou fechar com o Kipa e eu vou fechar com ele. Mas eu vou fechar primeiro com o Kipa. Porque se não, depois se der alguma coisa errada, pelo menos o Kipa já tá aí, né? Pelo menos. Agora eu vou fechar com o Zagueiro lá. Boa. Ainda tô com uma grana aí. É pouca grana? É pouca grana. Mas tudo é alguma coisa, né? Melhor do que nada. A minha zaga aí, ó. Tudo 80. 80, 80, 80. Aí, ó. Esse char aqui, ó. 7, 7, irmão. Vai embora. Sai do meu time. Ninguém dá proposta por esse Woodman aqui também. Esse horroroso. Atlético e Madri anunciam a contratação de Daniel Alves. Coitados. Aqui me falaram pra me mexer nas camisas dos jogadores. Mas acho que eu já dei uma mexida aqui nas camisetas dos jogadores. Não sei o que eu posso mexer. Mas aqui, já coloquei o Marcelo K12. O Benzema já entrou K9. O Javier Martins K5. Faz sentido pra mim. O Lucas Parque tá K7. Plão, não sei o que. Que a 10 segue com o Maximum. Porque sempre esteve. E eu acho, né, legal manter. Ó, o Kipa pegou a 1 aqui. Acho que não tem muita coisa pra mexer aqui, não. Talvez eu coloque aqui, ó. O Piquet aqui. Caça 3 aqui. Vou jogar essa 11 aqui no Lucas Moura, vai. Tirar do Jardim. Pegar essa 8 do Fekir. Vou colocar no Modric. De resto, eu vou deixar desse jeito aí mesmo. De resto, é isso. Últimas duas horas aí da janela de transferência. Não chega proposta por ninguém do meu time. Impressionante. É, parece que eu não vou conseguir me livrar dos Pereba, né. Não consegui. Os Pereba seguem no meu time. Ó, já vou estrear aí na fase de grupo da Champions League contra o Ajax. Ó lá, eu batendo papo ali com o Ramos. Pá, dando entrevista coletiva. Muitos acreditam que vocês vão passar da fase de grupo com facilidade. Mas o que você acha das suas chances? Que facilidade, irmão. O maior grupo difícil. Vai ser muito disputado. Vai ser demais. Nossa, mano. Isso aí não vai ser fácil isso aí, não. Que doidice é essa. Talvan totalmente recuperado. Bender totalmente recuperado. Maravilha. Reguilhão melhorou aí. Andrada melhorou. Aí sim. A transferência mais cara foi do Marcial pro... Do Sevilha pro United. Ndidi saiu do Leicester e foi pro Liverpool. Coné saiu do Lille e foi pro Barcelona. Gabriel Jesus foi pro Liverpool. Caraca, o Liverpool tá... Caraca, tá na maluquice, mano. Que isso. Olha o Sabitzer. Foi pro Coisa. Caraca, qual o Liverpool, mano? Tá contratando geral. Que isso. Os caras tão malucos. Ai, ai, ai. Os caras tão... Lelé da cabeça, irmão. Minha nossa senhora. Olha o Pará. Onde que ele foi parar o Pará? Foi pro Chelsea, hein. Venceu, hein. Ele tava... Não, e ele tava no City. Do nada. Ele foi pro Chelsea. Bom, próximo episódio. A gente começa aí a nossa fase de grupo na Champions League, né. Contra o Ajax. Depois a gente joga contra o Everton pela Premier League. Depois o Watford. Depois o Burn Moth. Certo? Próximo episódio é isso aí. Combinado? Então é isso, gente. Valeu demais pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham se divertido. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal. Continue dando dicas. A gente ainda vai ter mais uma janela de transferência. Aqui pra gente contratar mais gente. A próxima janela de transferência. Eu vou colocar mais dinheiros. Aí no nosso Newcastle, né. O Sheik vai investir mais um pouco aí. E a gente vai buscar mais contratações aí pro nosso time. Aí vai ser uns contratações malucas. Aí é papo de Neymar, Messi. Uns malucos desse, tá ligado? Então, deixa aí nos comentários. Quem que você gostaria de ver nosso time. Qual estrela você gostaria de ver vestindo o manto sagrado do Newcastle. Que na próxima janela de transferência o bagulho vai ficar maluco. Tá bom? Então é isso. Tamo juntasso. Valeu demais. Eu sou o Matheus e eu fui. Eu sou o Matheus e eu fui.